Música Tudo bom? Qual o seu nome? Pedro. Você anda de metrô? Ando. Você viu que semana que vem eles vão aumentar a passagem pra 7 reais? Não, vi não. Agora tá 3,70, eles vão aumentar pra 7 reais semana que vem? Eu vi na internet. Sério? Absurdo. Pô, aumentou agora, pô. Gente, as pessoas acreditam mesmo, né? Elas não duvidam nem por um segundo. É engraçado, né? Como as pessoas acreditam nas coisas todas que elas veem. Tipo aquela... Tipo aquela mulher. E aí saiu da internet que ela era uma bruxa que enfeitiçava criancinhas. E lincharam ela, sacaram pedras. E ela nem era bruxa. É bom dar uma pesquisada um pouquinho mais. Só um pouquinho, não precisa muito não. Olha nos outros sites só, que já ajuda. Pesquisa só um pouquinho mais. Música 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 Música